Olá pessoas da minha internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou abrir alguns pacotinhos aqui, um pacote que eu comprei pela internet, o outro é um recebidinho, e eu vou mostrar também alguns filmes que eu comprei lá no Tio dos DVDs, inclusive um deles é bem raro até, era um filme que eu queria muito já há bastante tempo e não consegui encontrar, e como falei né, fiz uma comprinha aqui no Shopee e também vou abrir um pacotinho que é um recebidinho do Jackson, o Jackson, que ele me mandou um filme que eu já sei qual é e eu vou abrir aqui com vocês. Se o vídeo ficar muito curtinho, eu vou esperar chegar mais alguma compra que eu fiz pela internet, pra juntar tudo num vídeo só, que eu sei que a galera aí gosta de um unboxing mais demoradinho né, aquela coisa toda. Então se lá pela metade do vídeo eu chegar aqui com outra roupa né, enfim, vocês já sabem o que que é, tá bom? Então é isso, não esqueçam de clicar no joinha se gostarem do vídeo, deixa aqui nos comentários o que achou, e vamos lá! Bom gente, eu vou começar mostrando esse filme aqui que eu comprei pela Shopee, que é um filme baseado numa história do Stephen King, é um filme em DVD, se eu não me engano no anúncio dizia até que estava lacrado, é, e está realmente lacrado, então eu achei assim, o preço até bem razoável pelo fato de ele estar lacrado, porque eu vi que tinha outros vendedores anunciando o mesmo filme usado por um preço mais alto até, então eu achei que valeu a pena, tá? Então, sem muitas delongas, o filme é este daqui, Jovem Outra Vez. Eu mostrei aqui no canal a minha coleção de filmes baseados em histórias do Stephen King, e eu mostrei lá alguns filmes que eu tenho dessa coleção aqui, que vem esses, tipo, uns foguinhos aqui em cima, né, escrito, baseado na obra de Stephen King. Então eu tenho Cujo, eu tenho, deixa eu ver qual outro que eu tenho ali, Dança da Morte, Fenda no Tempo, eu tô olhando pra cima porque os meus DVDs ficam lá em cima, tá? A Maldição, e eu acho que agora então eu completei, porque eu não sei se tem mais algum filme que é dessa coleção aqui da Paramount, mas enfim, vou abrir aqui, tá, pra mostrar pra vocês, e eu também estou curiosa, porque se eu não me engano até é um DVD duplo. Olha, Paramount, pela primeira vez em DVD, tá, tá bom. É, eu sei que a One Filmes relançou esse filme aqui, né, numa edição deles lá com luva e tudo mais, mas eu gosto dessas edições aqui da Paramount, porque geralmente eles vêm com extras bem legais. Não era pra eu rasgar isso aqui, porque eu queria guardar aquele adesivinho ali, mas eu vou tentar recortar depois e guardar aqui dentro de recordação, né, já que é um filme lacrado, acho que desses daqui, dessa coleção aqui, é o primeiro que eu compro lacrado, os outros eram todos usados que eu tinha comprado, né, ou em sebo, ou pela internet, enfim. Então vamos ver, ó, ele é duplo, tá, galera? Então deve vir com bastante extras, né? Se bem que, eu tô vendo que ele é tipo uma minissérie, né, ele tem 236 minutos, então eu não sei se vem com extras, na verdade. É, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que nem vem extras, não, eu acho que é só pelo fato de ele ser bem comprido mesmo, tá? Mas eu tenho, tipo, o da Maldição, que é aquele da Maldição do Cigano, ele vem com bastante extras, então eu gosto, assim, de assistir os extras desses filmes, né? Então é isso, gente. Agora eu vou abrir o pacote que o Jackson me mandou. O Jackson, que é um inscrito do canal, ele tá sempre comentando, e ele também tá sempre interagindo lá nas postagens do Instagram também, né? E aí eu fiz um vídeo falando sobre filmes de lobisomem, e ele comentou sobre um filme que eu já até conheço, assim, de vista, eu ia dizer, né? Conheço de nome e tal, mas nunca assisti. E ele falou que ele ia me mandar de presente. E eu tô... Ah, gente, eu tô vendo que ele me mandou outras coisas aqui também, então tá bom. Ele me mandou uma cartinha, vou ler aqui. Oi, Michelle, espero que você goste do recebido, e também espero que goste do ímã de geladeira, que sei que você é muito fã da Elvira, né? Parabéns pelo teu profissionalismo. Jackson Reis. Ó, gente, então eu vou mostrar pra vocês, olha que lindo o ímã que ele me mandou. Nossa, amei. Não sei se vai tá focando, meninas. Agora eu acho que tá. Deixa eu tirar. Vou tirar desse plástico aqui. Inclusive, eu tô com vários ímãs diferenciados ali na minha geladeira, e esse daqui já vai ali ser fixado na geladeira também junto. Nossa, que bonito. Nossa, muito lindo. Olha aí, gente. Agora foi. Agora eu consegui focar, gente. Olha que bonito. Muito lindo. Muito lindo mesmo. Adorei. E aqui o filme, né, que eu já sabia qual era o filme. Vamos ver aqui, vou abrir aqui com vocês. A não ser que ele tenha me trollado e tenha me enviado outro filme, né? Deixa eu botar o foco certinho aqui da câmera. Gente, tá muito bem embrulhado. Eu vou pausar um pouquinho aqui pra abrir com mais calma, e aí eu volto quando tiver 100% aberto o pacote, tá? Prontinho, galera, consegui abrir aqui o pacote. Então, o filme que ele me mandou foi esse aqui, ó, Amaldiçoados. Eu já tinha visto esse filme, assim, em cebo, em lugares assim, mas eu não sabia se era bom, então eu nunca comprei, né? E aí depois, muitas pessoas me falaram que era um filme de lobisomem e tudo mais, e ele resolveu, então, me dar de presente. Olha que lindo, gente. Tem até uma arte interna, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó, seria uma segunda capa. É, se bem que é a mesma capa, né? É só uma arte interna mesmo. Mas muito bacana, muito bacana mesmo. Jackson, muito obrigada, gostei demais do presente, dos presentes, né? Que tem o ímã de geladeira aqui, que também tá muito lindo. E agora eu vou mostrar pra vocês, então, alguns filmes que eu comprei lá no Tio dos DVDs, tá? Que eu separei aqui, peguei alguns Blu-rayzinhos, então. O Tio Tio dos DVDs me deu um desconto no top da balada. Então, eu consegui pegar esses itens aqui, tá? Comprei essa duplinha aqui, ó, no Machete, tá? Em Blu-ray. Gente, eu não sabia que existia esse filme aqui em Blu-ray, tá? E também nem sabia que tinha esse segundo filme aqui. Eu só conheci o primeiro. Não sei se é bom, tá? Vou descobrir quando eu for assistir Tio Tupão, olha aí. Mas eu estou confiante, né? E é aquela coisa, né, gente? Assassinato, violência extrema, linguagem sexual, linguagem depreciativa. É disso que o brasileiro gosta, né? E aqui, o Machete, né? Esse aqui já... Olha só, gente. Tem até uma arte interna bem bonita esse daqui, ó. Eu nem tinha reparado que tinha essa arte interna. Porque, na verdade, eu cheguei em casa quase agora. E aí, resolvi vir aqui gravar, né? Daí, peguei aquelas coisas ali no correio e tal. Então, nem fiquei olhando muito, tá? O outro filme que eu peguei aqui foi o Contágio. Que, inclusive, foi uma indicação do meu amigo Leandro. Que eu não sei se ele vai estar assistindo o vídeo aí. Porque, ultimamente, ele tá também na correria. Não tá conseguindo nem acompanhar os vídeos no YouTube. A gente não tá conseguindo nem conversar direito. Botar nossas fofocas em dia, né? Mas, enfim. Então, eu peguei esse filme aqui em Blu-ray. E agora, o filme que eu queria há tanto tempo. E que eu comprei no Shopee. Mas veio com problema. Eu tive que devolver. Enfim. Que é o Zumbilandia. Sim. O Zumbilandia, o primeiro. O segundo, eu ainda não assisti. Se eu assistir e gostar. Quem sabe eu compro o segundo em Blu-ray. Que o segundo, eu... Meio que o lançamento ainda tá fácil de achar, né? Mas, o primeiro, gente. Eu lembro que, quando tinha bastante, assim, pra vender. Eu não comprava justamente por isso. Porque, ah, tem bastante. Outro dia, eu compro. Aí, quando eu fui comprar, já não tinha mais. Aí, eu consegui no Shopee. Uma pessoa tava vendendo, assim, por um preço bem legal. Acho que, tipo, uns menos de 30 reais. O DVD. Quando chegou em casa, o DVD travou. Porque era um DVD usado. Sendo que o vendedor queria me passar a perna. Dizendo que era novo, né? Pra cima de mim, não, né? Aí, eu fui abrir reclamação. Devolvi. Peguei meu dinheiro de volta. E não apareceu mais nenhum, assim, com um preço legal. Um preço justo. E o Blu-ray, então, meu Deus. Muito caro. Acho que tem gente vendendo esse Blu-ray aqui por mais de 100 reais, né? E aí, o titio dos DVDs conseguiu pra mim, então, com um precinho camarada. E eu estou muito feliz. Ele tem uma arte interna também bem bonita, ó. E aí, é isso, né, gente? Então, agora, eu vou tentar assistir aí o segundo filme. Porque, daí, se eu gostar do segundo, como eu tenho agora o Blu-ray do primeiro, eu pego o Blu-ray do segundo, né? Se eu não gostar muito, quem sabe eu pego o DVD, ou quem sabe eu nem pego, não sei. Porque quando eu compro o primeiro filme em Blu-ray, eu quero ter o segundo em Blu-ray. Se é em DVD, DVD pra fazer o parzinho, aquela coisa toda, né, gente? Então, é isso. Dois mil anos depois. Oi, gente, tutupão. Voltei, voltei aqui, então, com uma caixinha pra abrir. Na verdade, o que eu comprei, que eu achei que ia chegar pra eu poder abrir aqui nesse vídeo, não chegou. Mas aí, quando eu fui lá na minha caixa postal, tinha um recebidinho, tutupão. Então, eu vou abrir aqui esse recebidinho, que é do Antônio de Padua. Ele já me mandou algumas coisas, já abri aqui alguns recebidinhos dele aqui no canal, né? Então, não faço ideia do que seja, ele não me falou nada, que ia me mandar essa caixinha aqui. Então, vamos averiguar o que temos aqui, né, tutupão. Está meio difícil de abrir essa caixa, meninas e meninos também. Gente, estou vendo que tem coisas diferenciadas aqui. Vou começar... Ai, gente, que legal! Olha isso, peraí, que eu acho que tem uma cartinha aqui. Casa das fotografias. Isso, vamos ver. Gente, eu não sei quem é essa pessoa da fotografia, tutupão. Não sei se eu deveria saber, vai que por nada é uma artista, é uma artista que eu sou muito fã, né? A foto da pessoa quando era criança, sei lá, eu não sei, gente, mas realmente eu não sei quem é. Eu estou vendo aqui, então, que tem, olha só, gente, são cartões telefônicos. Que legal! Deixa eu abrir aqui. Quando eu era criança, eu sempre quis, assim, colecionar cartões telefônicos, porque eu achava muito legal. E tinha uns com os desenhos bem bonitos. E eu lembro que eu não conseguia, porque às vezes a minha mãe comprava cartão telefônico, mas ela comprava uns, assim, bem sem graça, com os desenhos bem nada a ver. E aí, ela acabava jogando fora. Às vezes, alguns não eram nem uma imagem, era só propaganda da telefônica ali, né, da empresa ali, dos telefones, né? Então, ia tudo fora. Nossa, eu estou vendo que esse aqui tem várias imagens bem legais. Eu lembro que eu tinha alguns que eram de raças de cachorro. Quando eu digo alguns, é tipo dois ou três no máximo, tá, gente? Eu fui uma criança frustrada nos anos 90, porque eu queria fazer coleção de cartão telefônico e não podia, tutupão. Não conseguia, na verdade, né? Então, nossa, tem alguns bem legais aqui, ó. Vou mostrar alguns aqui pra vocês. Esses daqui, na verdade, eu acho que são todos de paisagens. Paisagens, não, é como é que fala? Pontos turísticos, eu acho. Ó, vou mostrar alguns aí pra vocês, ó. E aí, como tem muita... Muitos adolescentes aqui no meu canal, né? Muitas crianças até, que de repente não sabem nem o que é isso daqui, ó. Isso aqui a gente usava nos famosos orelhões, né? Que eram telefones públicos. Então, era como se fosse um cartão de crédito, digamos assim, que colocava lá no orelhão. Aí, ele tinha, por exemplo, ó. Esse aqui tinha 20 de crédito, né? Não lembro como é que falava, se era crédito, mas enfim. E aí, a gente podia fazer as ligações, né? Antes dos cartões, tinham as fichas também, né? Ó, Recife. Depois eu vou olhar com... Eu não sei se vai estar focando, meninas. Eu não sei se o meu... Se a minha câmera tá com foco aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Agora eu acho que foi, ó. Mas tem bastante imagem legal e tem bastante cartão aqui. Então, eu não vou conseguir mostrar tudo, né? Porque senão eu vou ficar uma hora aqui só mostrando cartão telefônico. Mas muito bacana, gente. Muito legal mesmo. Nossa, me desbloqueou uma memória aqui, né? Coisas da infância, né? Muito bacana mesmo. E agora, eu tô vendo que ele me mandou mais coisas nostálgicas aqui, totopão. Ai, gente, ele me mandou uma fita de videogame. Que legal. Gente, vou abrir aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Vou começar mostrando. Gente, ele me mandou o famoso bichinho virtual. Gente, eu tenho um vídeo aqui no canal. Eu estava até de cabelo verde. Eu mostrei um bichinho virtual desses aqui que eu comprei numa lojinha de R$1,99 aqui da minha cidade. E eu fiquei muito hashtag chateada porque o negócio não funcionou. Eu ainda tenho ele guardado ali no meu armário. Mas eu não sei se é a pilhazinha que tem ali dentro. Não funciona, tem que trocar. Eu não sei, tá, gente? Tem uma bateriazinha, na verdade, né? Aí ele vem com essa chavezinha aqui. Isso daqui também era uma febre nos anos 90, né? Então, a gente tira a chave. Gente. Ele tá fazendo um barulho diferenciado. Ai, meu Deus. Eu acho que ele tá com contato. Ai. Ó, ligou. Ai, que emoção, gente. Tudo bom? Ai, que legal. Ele é um coelhinho, ó. Esse daqui é um coelhinho, tá, gente? Ai, que legal. Bom, eu não vou mexer nisso aqui porque eu não vou saber mexer agora, gente. Pera aí. Como é que eu faço aqui? Ah, não. Dá pra escolher. Olha aqui, ó. Quando eu aperto aqui, ele muda o bichinho. Ai, deixa eu ver o que eu vou escolher. Eu quero... Nossa, tem vários. O que é isso, gente? Ai, eu quero um cachorro. Eu gosto de cachorrinho. Vamos ver onde é que seleciona. Será que é aqui? Mas se decide. É pra decidir? Tem um botão escrito que é decide. Ai, um sapo. O que é isso? Não, gente. Ele tá mudando. Tem vários bichos. Galinha, borboleta. Ai, Jesus. Como é que eu faço agora? 168 em 1. Nossa, gente. Tá, pera aí. Nome Bob. Olha aí. Gente, minha câmera lá tá com o foco todo... O foco. O foco todo desajustado, tá? Ai, gente. Não sei como é que mexe com isso aqui. Me ajuda. Quero um tutorial, totopau. Esse aqui não é igual o que eu tinha na minha infância. Então, é diferenciado. Vou deixar aqui. Vou colocar a chavezinha de novo aqui, ó. Pronto. Essa chave aqui é pra fazer a eutanásia do bichinho, tá? Depois eu vou mexer. Ai, e é um bichinho que fica em pé, ó. Tá em pé na mesa, totopau. Ai, muito legal. Muito legal mesmo. Bom, vamos para o próximo aqui, então, que é a fita. Fitinha, fitinha. Olha aqui, gente. Fitinha de Super Nintendo. Pra quem não sabe, eu tenho Super Nintendo. E essa fita aqui tem Animaniacs. Pipe Dream. Pipe Dream? Não conheço esse jogo. O jogo do Pateta. Adoro. Um jogo do Mickey. The Magical. Não dá pra ver todo o nome ali. Não sei que jogo que é esse. Eu não tenho certeza se eu já joguei esse jogo do Mickey. E um outro joguinho ali do Pepe Legal. Acho que é do... É rapidinho o nome desse bichinho? Não sei, gente. Olha aí, ó. Pera aí, ó. Deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó. Esses são os jogos que vieram, então, nessa fita. Nesse cartucho. Alguns chamam de fita, outros chamam de cartucho. Eu gosto de chamar de fita. Foi assim que eu sempre chamei na minha infância toda. Totopau. E aqui tem alguns filmes. Vamos ver aqui quais são os filmes. Então, vamos lá. Temos aqui o Dia dos Mortos. Filme de zumbi. Esse filme aqui é bem bacana. Olha aí. Muito bom esse filme. Inclusive, aqui nesse filme, tem um zumbi ali que ele... Um não, né? Vários, na verdade. Eles meio que começam a ficar inteligentes, né? Isso meio que explica o porquê que o George Romero começou a fazer alguns filmes com zumbis inteligentes. Tipo aquele Terra dos Mortos, que eu acho ridículo aquele filme, mas tudo bem. Que o zumbi atira de metralhadora. Eu acho que foi... Tudo começou aqui, ó. Tá? Mas é isso. E esse outro filme aqui, Estranhos Normais. Uma comédia de Gabriele Salvatore. Gente, não conheço esse filme, Totopau. Olha aí, ó. Se vocês conhecem, deixem nos comentários. Vou abrir aqui, pra gente conhecer os detalhes deste filme aqui por dentro, né? Da edição. É da Europa Filmes, tá, gente? Europa Filmes, às vezes, coloca uma arte interna, né? Negócio assim, mais diferenciado, Totopau. Então, vamos ver aqui. Olha! Olha, gente, que bonito! Realmente, tem uma arte interna diferenciada, Totopau. Me parece ser um filme de... É, é um filme de comédia, né? Tá dizendo aqui. Um filme de... Uma comédia de Gabriele Salvatore. Enfim. Não conheço esse filme. Se vocês conhecem, deixem aí nos comentários, tá? Então, é isso, gente. Antônio, muito obrigada pelos recebidinhos. Eu adorei, tá? Depois eu vou... Vou ver como é que eu faço pra cuidar do bichinho aqui, tá? E... Ah, gente, olha só. Eu esqueci de mostrar, mas aqui tem uma ficha também, tá? Eu falei das fichas. Quando eu tava falando aqui dos cartões de orelhão, e nem me caiu a ficha, que dentro aqui do pacotinho que ele mandou o bichinho, tinha uma ficha também, ó. Ó. Olha aí, gente. Nossa, fez muito tempo que eu não pegava uma ficha na mão. Muito bacana mesmo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vocês conhecem algum desses filmes? Esses que eu recebi aqui, né? Ou aqueles que eu comprei. Enfim, vamos interagir aqui nos comentários, beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.